2 copos de cachaça Pai, calma E aí, pai, você só vai fazer isso E aí? O bom que é cachaça é caradinha Não, mas e aí? É suave, boa Olha aqui ali, pai Não pode tirar, não é? Isso é o que? Não, você vai fazer na hora dela Tá porra, Bruno, calma Não, você tá muito direto, eu não gosto Calma, pai Não gosta Devagarinho, pai Eu gosto devagarinho, não Eu gosto devagarinho Eu gosto da pressão Não, não, não Vai na cachaça, pai, 2 copos? Vou ficar abusada E aí, pai? É uma doçura, pai Massa Vou fazer igual a tudo 2 copão? Mulher, né? Pô, mulher é boa, né? Acho que vale a pena Então, vamos pensar Vamos negociar isso aí Hum, hum O que é, Libro? É claro, é irmão Não é não Marinho não me borbosa Não, ela tá colado Acho que não dá pra fazer Não é igual a coça Quando eu vejo esse negócio O que é, Libro? O que foi, Bruno? A japa vai ser lindo, a japa A japa ainda vai ser lindo Possessivo Possessivo Ela é bandida, né, pai? É Tu acha que você é bandida? É Olha a cara Tu acha que tem um cara de bandida? Vê cheio de bandida e me rouba Não, você é o quê? Ela é o quê? Eu só levo o galo, Pinto De nada não Não joga esse galo Olha pra lá, filha Comprometida Tchau, tchau, tchau Obrigado Por que? Eu tô de boa, mano Eu tô Ajude Ajude, então, vai Não, você tá lá do burro Vamos, você me encerra Eu vou? Eu vou falar uma coisa pra você Dois copos e você tem aqui no mapa Toma essa bexiga logo, pô Rapaz, se beleza fosse dinheiro Essa mulher era o banco central do Brasil, mano Tá vendo, Mário? Tá melhorando as coisas, né? Você, você não é o, você, você não é o coronavírus Mas você me deixa infectado Pelo amor de Deus Ei, Bruninho Não, aí é frio Não Que amizade é essa, mano? Irmão, te deu um quarto fora da casa ali de boa pra tu Fora da casa como? Olha, no cantinho de boa, pai Ninguém nem vai ver você entrando no quarto, não Ah, mas aí a japonesa vai comigo, a japa? Calma, pai, tu tem que convencer a mulher Ah, a japa indo comigo, aí é É mais a pena, né? Isso aqui derruba, pai? Mas fala o que que você vai ter se beber isso aqui pra japa Eu vou ter a japa Não Você ia ter outra coisa Não, é, é, porra Então Rapaz, não mato, não mato Parece o mundo vendo o peso lá em Belém do parado E aí, pai? Vale a pena, pai Vale a pena? Você nem falou pra ela, ela não sabe o que que é? Não sei, velho Mas aí, não é golpe, irmão? Pode falar pra ela, pai, o que que é que você vai fazer? Oi Já? Já Se eu tomar esse copo de cachaça Cachaça caranguejo Pera aí Você acha que ele morre com um copo desse? Ele morre no sentido de ficar bêbado? Porra, ficar bêbado Não pega não, amor Cara, ainda chama ele de amor, você mata ainda Eu sou carinhosa, eu gosto mais de amor É frieza, hein? É golpe, é golpe, é golpe É golpe Não, não, não Eu quero mais Eu sou exigente, eu quero mais O que que você quer? Eu quero ela toda Não, aí não, porra Aí tu, não Porra, tu guludo Você é meu amigo, porra Não, mano, eu nem controlo isso, porra É frio Olha, um copo de cachaça desse eu vou ficar chapadão Eu vou ficar todo daquele jeito É aí, você vai comer, né, amor? Não, não, vou comer aqui e a gente conversa É? É Muito bom Dá um cheirinho na cachaça aí Cachaça caranguejo Quando eu tomo, eu fico cheio de desejo Toma? É, é frieza, porra O que que é frieza, pai? Após essa frase aí, essa palavra frieza Eu aprendi com os meninos, né, com os vetinhos Que, por sinal, são gente boa Os vetinhos, né Eu aprendi com o tu, pai, fala frieza Foi? Os vetinhos, né, o pobreto O Everton e o gordinho lá, o Rodolfo O que que você acha da Ruiva, pai? A Ruiva? É um negócio que... Interessante Interessante? É interessante, interessante Essa marinha da Ruibar gosta interessante Mulher muito mais interessante 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 Mulher que nem dinheiro Quanto mais é melhor E eu sou assim Eu sou capitalista Tá vendo? Por que que a gente não vai dar certo? Não vai dar certo Você não é exclusivo Eu gosto de coisa exclusiva Ah, sim Uhum Tem certeza? Sim Eu não sou exclusivo Mas eu sou diferente Não, eu não sou exclusivo Eu sou diferente Aí todo mundo Você quer todo mundo Eu gosto de muita humildade, mano Mas sabe por que eu gosto Eu quero todo mundo? É por que eu não sou, eu não sou, né É, é... Como assim, Bruno? Essa mulher parece um gaspado O gaspado O gaspado No nada ela vara Parece que ela vara pareja Não, se ele quer compartilhar Ele vai ter que me compartilhar também Você... Você é titular Não fico ciúme Não fico ciúme Não fico ciúme Não fico ciúme, meu amor Eu tenho amor pra todos Você quer compartilhar? Então eu compartilho você com as outras E você me compartilha Fechou? 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 Espera, a senhora vem cá perto, meu amor Não Aí é criança, meu amor Aí tu pode pegar duas negas Não posso pegar ninguém? Que história é essa? Não, não pode Então deixa de ficar com a minha Fica com a minha Eu sou especial Tô diferente Não, tem essa Tem essa não, filho A lei predomina de minha parte Quem determina sou eu Não tem essa não, filho Quer dividir Quer dividir A gente vai dividir Quer ficar comigo Fica só com a minha Mostra a língua pra ela Pra ela ver o tamanho Eu já peirei Nós vemos os dados em cinco aí dele Que ele mostra pra todo mundo E aí? E aí? Me trouxe por outra não, viu? Não sei o que tem o seu Escutou? Tomou uma dólar Depois de tirar isso aí Ei, língua grande não quer dizer nada Tem que saber fazer o negócio É melhor É melhor um pequeno brincalhão Do que um gigante bombom É verdade E por isso eu sou Porque eu sou Por isso É por Mas tem que saber fazer também Não tem que saber fazer o babado É por isso que eu sou Um pequeno gigante É Conheço Deixa ele Deixa ele falar uma coisa Você falou Em grande Em grande É Baixinho Vou fazer uma pergunta pra você Obrigada Você prefere o negócio avantajado Ou uma língua personalizada Que chegue e faça o O babado diferente Pô, menina de família, pai A língua personalizada Sou eu É Se eu mostre a língua Faz o gesto Ela tá comendo, pai Uau Não Olha que ela viu Sai língua Qual velocidade você quer? Eita, pai É Quase Travou o sistema Olha Quase a velocidade 5 Só conseguiu na demonstração É Eu vou matar o Bruno É Olha 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 Eita Imagina 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 Essa tua língua Com a minha assim Nessa competição Vixe Maria Você conviveu com o Bruno Lá na praia com o tempo? Acho que um mês né Bruno E qual que era o falabriário dele? Mulher, mumbina? Todas as Mesma coisa Ele fez a mesma pergunta pra mim Inclusive E você E você Gosta da linda Ou é um negócio grande Sei lá como é Qual que eu sei que é só É frieza É frieza É frieza E tudo Tu gosta de negócio grande Ou como é Ou da linda Galera Próximo vídeo Vamos ver se o Bruno Vai virar tudo É recompensa A japa pra mim Foi isso Foi isso Confirmou hein Foi isso minha gente Você chorava por que pa? Não Tô dizendo assim né Que No começo da minha vida Quando eu olhava Eu me olhava no espelho Eu Eu me sentia deprimido Eu achava que a sociedade A humanidade Não ia me aceitar né Igual o próprio O Fiuk O Fiuk Ele participou do Big Brother E ele Sofreu isso Na escola Ele achava que Ele nunca Não ia ser aceito pela sociedade E ele Filho de um cara Famoso Cantor E ele sofreu isso E ele não tem Ele é um cara Que tem uma aparência boa Aí você vê Que O problema Do deficiente Não é a deficiência dele É a sociedade Não aceitá-lo E hoje A gente superou tudo isso E hoje a gente Passa A gente é amado A gente É abraçado Isso é Não tem preço Não tem dinheiro que pague Isso é muito gostoso Isso é muito bom Isso é maravilhoso Eu chorava porque Olhava no espelho e ficava triste Eu ficava triste Porque tipo assim Eu sofria muito preconceito Eu era chamado de monstro Eu era chamado de Horrível Filho do Do demônio Tudo isso eu era chamado Que fudido É É verdade A pessoa maravilhosa